Sério, Disney? 30 dólares? É sério? Não creio nisso, véi. Pra você que não tá por dentro da situação, eu vou explicar pra vocês aqui. A Disney recentemente anunciou que os jogos Rei Leão e Aladdin, que são aqueles jogos bem antigos, que se vocês não jogaram quando eram crianças, provavelmente já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, serão remasterizados e relançados para as plataformas atuais, ou seja, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, obviamente, PC. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei empolgado. Eu fiquei de veras empolgado. Por quê? São dois jogos que eu gosto pra cacete, tá ligado? Não é à toa que eu tenho essas bagaças aqui comigo, tá ligado? São jogos que eu tenho muito carinho, eu tenho muito afeto por eles, eu gosto muito. Especialmente do Aladdin, de Super Nintendo, tá ligado? Que foi, acho que, o jogo que eu mais tive contato. Mas relaxa, eu sei qual vai ser o comentário de vocês, eu já vou chegar lá. Relaxa, relaxa. Eu fiquei de veras animado quando eu fiquei sabendo, porque, porra, véi, serão remasterizados. Que coisa da hora, véi. Eles vão receber o quê? O mesmo tratamento do DuckTales, véi? Que recebeu há anos atrás aí uma remasterização do zero, tá ligado? O bagulho era pra Nintendinho. Eles refizeram o jogo de uma forma majestosa. O bagulho ficou uma delícia, véi. Ficou maravilhoso. Trouxeram lá os dubladores do desenho. E fizeram o jogo inteiro. Ficou lindo, lindo, lindo demais. Uma das melhores remasterizações que eu já vi na vida, cara. Só que aí eu parei pra ver o trailer, né? É, aí, 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 meu querido. Meu consagrado, a ficha caiu. E isso não foi muito bonito, véi. Basicamente, não. Eles não vão refazer o jogo do zero como eu imaginava. Eu imaginei que eles iriam pegar e colocar, tipo, sei lá, sprites novos, fases estendidas e tudo mais. E refazer o jogo. É assim como eles fizeram com o DuckTales, tá ligado? Olha que coisa maravilhosa que eles fizeram com o DuckTales. Pra quem não sabe do que eu tô falando, dá uma ligada aí. Cara, olha que coisa linda, véi. Eles pegaram o jogo pra Nintendinho e refizeram pra nova geração. Eu imaginei que eles iriam fazer isso com o Aladdin e com o Rei Leão. Não, cara. Não. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo com umas alterações que qualquer emulador barato de internet pode fazer. É sério. Eu não tô de brincadeira. Mas esse não é o meu problema principal. Tudo bem relançar jogo antigo, cara. Isso aí você vê de monte, cara. Então o que que tem de jogo antigo na Steam que estão sendo relançados, tá ligado? Não tem problema até aí. O problema, meu querido e minha querida, é o preço que eles anunciaram essa bagaça. Nada mais, nada menos do que 30 fodidos dólares. Eles estão vendendo uma coletânea de dois jogos. Tecnicamente são seis jogos, mas eu já vou chegar nesse ponto. Vai. Seis jogos de mais de 20 anos atrás por 30 dólares. Você sabe o que você compra hoje com 30 dólares, velho? Você dá entrada num carro com 30 dólares hoje. Você paga o aluguel de uma casa, velho. Você paga a sua conta de internet, água e luz por 30 dólares, cara. Por bem, obviamente eu tô lenteando o saco aqui. Eu tô zoando. Mas, cara, é um, é um, mano, cara, é um, é um fodido absurdo, velho. 30 dólares. Agora, por que que eu digo, ah, tecnicamente são seis jogos? Porque são versões diferentes de dois jogos. Basicamente, os dois jogos são esses aqui, ó. Rei Leão pra Mega Drive e, caramba, vai dar uma... E o Aladdin pro Mega Drive. Esses são os jogos principais do bagulho. Agora, o que que vai ser incluído? Outras versões desses jogos aqui. Nossa, Gabriel. Aladdin Supreme, você adora aquele jogo, né? Pois é, não vai estar incluso. Não vai estar incluso. Ai, que coisa bonita, velho. Obviamente, por motivos de que o Aladdin de Super Nintendo foi feito pela Capcom. Eu imagino que ia dar muita dor de cabeça pra eles. Eles deixaram de fora dessa coletânea. Mas serão inclusas as versões de Game Boy. Meu Deus! Versão de Game Boy, cara. Super Game Boy. Puta que pariu. Ai, fode. O que que mais vai ter, velho? Nossa, caralho. Vai ter uma demo no Aladdin que nunca foi jogável, cara. Aladdin de Mega Drive tem uma demo de não sei quantos segundos, velho. Que vai ser jogável agora. Cristo, alado, velho. Eu não acredito nisso, velho. Meu Deus, velho. O que mais vai ter? Não, não. Fala pra mim, Disney. O que mais vai ter? O que mais vai ter? Caralho! Vai ter habilidade de Save State, Low State. Meu Deus, cara. Mano, isso é alucinante, cara. Não, eu tenho que comprar. Cadê? Cadê o link da pré-venda desta bosta agora, velho? Tá de palhaçada, Disney. Em todos esses anos, eu acho que eu nunca vi uma tática mais escrota de tirar dinheiro de gado. Porque se você para pra comprar isso aqui, desculpa, na minha opinião, velho, você é gado de nostalgia, você é gado de Disney, velho. Tem que ser muito gado, velho, pra pagar 30 dólares numa porra dessa. Não vale a pena, velho. Cara, você entra na Steam, tá ligado? Vai ver o preço do Sonic 1 de Mega Drive, Sonic 2, Streets of Rage, tá ligado? Revenge of the Noob. Vai ver o preço daquela merda lá. Ali vale a pena. Por isso que eu falo, não tem problema em você relançar jogo antigo, velho. O problema é eles querem relançar um bagulho por 30 dólares, velho. Dois jogos de 20 anos atrás, velho. Com versões diferentes, umas coisinhas aqui e ali que qualquer emulador barato de internet pode fazer, velho. Ah não, esqueci de um recurso, velho. Vai ter o recurso de você acelerar e voltar no tempo. Meu Deus! Você não precisa jogar o jogo. Você pode deixar o jogo rodando lá, velho. O jogo roda sozinho, cara. Meu Deus, essa é a tecnologia. Cara, se eu não quisesse jogar essa merda aqui, eu botava a porra de um vídeo no YouTube e assistia, velho. Eu botava um longplay e assistia essa merda, cara. Isso não é um recurso pra você se gabar. Isso não é um diferencial, tá ligado? Nada do que eles anunciaram aqui é um diferencial. Nossa, mas vai ter suporte pra 1080p, tá ligado? HDTV, não sei o quê. O mod de emulador faz isso, brother. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar aqui, velho? Eles basicamente estão querendo tirar 30 dólares da sua carteira pra você ter um bagulho que você já tem, tá ligado? Aí você fala, ah, pirataria não é legal, cara. Ah, beleza. Eu concordo com você. Se eles relançam jogos a bolsa por um preço bacana, eu acho certo você apoiar a empresa, tá ligado? Você gosta do jogo? Eu adoro o Rei Leão. Na verdade, eu adoro o Rei Leão, adoro o Aladim, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar agora o jogo na Steam. Vamos dar uma olhada nisso aí, velho. Pera aí, o que é isso aqui? Ah, tá. Eles tiraram os jogos do ar. Puta que pariu mesmo. Puta que pariu, velho. Nossa, Rei Leão e Aladim acabaram de ser lançados, tá ligado? Vamos aproveitar da nostalgia do fã pra tentar tirar mais uns dinheiros aí da carteira desses filhos da puta, velho. Eu sinceramente não sei qual vai ser o preço desse jogo aqui no Brasil. Obviamente ele vai aparecer aqui no Brasil, não tem como não, tá ligado? Até porque vai ser disponível pra PC, mídia física, mídia digital, enfim. Gente, dependente do preço que essa porra venha pra cá, velho, eu não sei quanto que vai vir. Não vale a pena, cara. Não compra essa merda. Não seja gado. Não fala pra ele que eles podem fazer isso aí e tirar uma grana em cima de você, cara. Não seja trouxa. Isso aqui é um absurdo. Eu fiquei sabendo disso aqui, velho. Eu tava em live ainda quando me falaram. Eu falei, mano, não é possível, velho. Você quer tirar dinheiro da gente? Dá uma coisa em troca, tá ligado? Dá uma coisa que não seja um jogo de 20 anos atrás, tá ligado? Sem tirar nem pôr, velho. 30 dólares, mano. É um absurdo isso aí de grana, tá ligado? É metade de um jogo lançamento grande, tipo GTA V, tá ligado? Detalhe. Você vai achar o GTA V mais barato hoje em dia do que 30 dólares que você vai pagar nesses jogos aí de 20 anos atrás, cara. São jogos que eu gosto. Mas, cara, esse preço não justifica, brother. Não justifica, velho. Lance só é 10 dólares, cara. Porra, um bando 10 dólares, 15 dólares assim por aí, mano. 30 dólares, velho. Sério, você precisa de tudo isso, cara. Mano, já é a empresa mais rica do mundo, cara. Se eles quiserem comprar seu pô, eles compram amanhã. E os caras precisam fazer isso? Não precisa, velho. Não precisa, mano. Sério. Vocês sabem que eu não costumo fazer vídeos que não tem a ver com terror aqui no canal, a não ser que o assunto realmente mexa com a minha cabeça, tá ligado? Isso aqui tá mexendo com a minha cabeça, eu não podia deixar de falar, velho. Sério, se vocês se depararem com isso aqui, velho, não comprem esta bosta, velho. Se o jogo estivesse disponível na Steam, eu poderia falar, compra na Steam. Vale mais a pena, não sei o que, mas eles tiraram o jogo da Steam. Então foda-se, compra pra Mega Drive essa bosta e compra uma bosta no Mega Drive também, antigo, usado, que você vai pagar menos que você vai pagar nessa bagatela. 30 dólares, vamos ver quanto que tá o dólar hoje em dia. 30 dólares convertidos. Vamos só jogar um número fantasia, tá? Novamente, eu não sei se isso vai chegar pra esse preço aqui, mas enfim, vamos jogar aqui no ar. Digamos que eu sou uma pessoa do Brasil que quero comprar de fora esse jogo, ok? Vamos ver quanto que vai sair aqui. Ah, tá 125 reais. O que eu paguei nisso aqui, velho? Não deu metade. Não deu metade dessa bagaça, velho. Nas duas fitas, mano. Eu não tô de palhaçada, velho. Tem que ser muito trouxa pra gastar 130 pila numa porra dessa, velho. Na moral, mano. Novamente, tem aquele argumento. Ah, mas o dinheiro é meu. Faço o que eu quiser. Eu gasto com o que eu quiser. Beleza. Faço o que você quiser. Assim como você tem o direito de você comprar e usar o dinheiro com o que você quiser usar, eu tenho o direito de chegar aqui e falar que eu não acho que você deveria comprar isso. Eu acho que o seu dinheiro seria muito mais bem utilizado em outras coisas que não seja isso aqui, tá ligado? Não deixe eles te puxarem pela corda da nostalgia pra tirar mais dinheiro de você. Você já foi no cinema, você já tinha o Aladim, você já tinha o Rei Leão, provavelmente. Tem muita gente que não gostou, tá ligado? Tem muita gente que gostou também. Isso aqui é uma prática muito escrota que eles estão fazendo. Eu não apoio, eu não vou apoiar, eu não vou comprar isso aqui. Eu acho que você também não deveria comprar, velho. Bom, é isso. Fica aí minha indignação, Disney. Por estar fazendo essa prática, tá? Carinhosamente. Obviamente a empresa tá recebendo diversas críticas aí por várias práticas e tudo mais. Mas isso é só questão de tempo, até eles o quê? Vão relançar um live action do Hércules. Depois vão relançar o Hércules do PS1. Uma alteração aqui. Vai ter save e load state. Ah, tá. O save daquele jogo vai ser funcional, tá ligado? Não vai ter mais pass word. Perfeito, velho. Vamos lançar quanto? 250 dólares reais? Euros? Moedas japonesas? Euros europeus? Eu não sei que merda de moeda que a gente vai lançar. Se vocês comprarem isso aqui, vocês vão estar falando pra eles que tá ok isso acontecer. E não tá ok. Não tá ok. De novo, eu diria pra vocês, comprem esse jogo na Steam, porque vocês podem ter certeza. Por mais que não esteja mais disponível, vocês podem ter certeza absoluta que quando tava, tava um absurdo de mais barato do que isso aqui. Tava muito mais barato do que 30 dólares. Você podia comprar, tipo, 10 jogos com menos de, sei lá, velho, 20 dólares, tá ligado? É um absurdo isso aqui. Na moral, velho, gasta seu dinheiro com coisa melhor. Não faz isso. Não compra isso aqui. Deixa eles se fuderem com essas atitudes aqui, porque, mano, não vale a pena. Não sei se eu esqueci de acrescentar alguma coisa aqui. Provavelmente eu devo ter esquecido um detalhe técnico aqui ou ali, tá ligado? Coisa besta mesmo. Mas, no geral, velho, a minha opinião continua sendo essa, velho. Não vale a pena. E foda-se Disney por estar fazendo essa atitude ridícula e escrota, tá ligado? Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Desculpa pelo range, é que realmente esse tipo de coisa me deixa puto mesmo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau. Tchau.